Em ano de pandemia, as Forças Armadas se mobilizaram para ajudar a reduzir os impactos. Entre as principais ações, o apoio logístico com a distribuição de equipamentos e materiais, em conjunto com outros órgãos do governo federal. Tudo começou ainda lá em fevereiro, quando um avião da Força Aérea resgatou os brasileiros que estavam em Wuhan, na China, onde tudo teve início. Uma operação de risco, bem calculada e que teve sucesso absoluto. Ninguém foi contaminado. Quando foi decretada a pandemia, o governo brasileiro se mobilizou imediatamente para tentar minimizar os efeitos do novo coronavírus. E as Forças Armadas foram fundamentais nesse processo. Do reforço às inúmeras ações adotadas para evitar a proliferação do vírus, ao apoio técnico e logístico aos órgãos de saúde, exército, marinha e aeronáutica estiveram presentes. O Ministério da Defesa foi o responsável por coordenar o trabalho que aconteceu em todo o país e mobilizou milhares de militares. O Ministério da Defesa ativou, pela primeira vez, dez comandos conjuntos em todo o Brasil, de forma que cada recanto do nosso Brasil pudesse ser melhor apoiado por gente que conhecesse as necessidades, tanto o governo federal, quanto os estados, quanto os municípios, para estar o mais próximo possível da população. Foram feitas desinfecções de prédios públicos, como hospitais, escolas e rodoviárias, e locais de grande circulação, como aeroportos. No momento em que os estoques de sangue estavam críticos, os militares doaram sangue em todos os hemocentros Brasil afora. Foram eles também que transportaram suprimentos para os locais mais remotos. Máscaras, luvas, remédios e até mantimentos encheram aviões com os mais variados destinos. Nós fizemos, por exemplo, só na Força Aérea, o equivalente a mais de 25 voltas ao mundo, desde que a operação começou há oito meses atrás. Além do saldo positivo, a defesa ainda fala sobre o legado que fica com a operação Covid-19. É a certeza que a nossa população, a nação, tem de que toda vez que tiver um desafio, um inimigo inesperado, novo, as Forças Armadas estarão juntas com a população como estiveram agora.